O que é isso? Jéssica, por favor, eu conheço meu tio desde criancinha. Ele é um cara arrogante, ele é preconceituoso, ele é chato, ele é antiquado, ele é antigo. E o pior, vocês não sabem o que ele é. O que é que ele é? Ele é um político. Jéssica, estou desvastada. Não sei o que fazer. Fica assim. Não me deixa sozinha. Não. Gente, gente, para, para, para assim como vocês estão. Pelo amor de Deus. Parou aqui. Baixa um pouco de braço, Jéssica. Pega um pouco de cintura dele aqui. Joga um pouco de força aqui. Gente, é isso, pelo amor de Deus. O quê? Eu acabei de ter um estraire. O quê? Carla! Jéssica, se você interpretar o marido de Ferdinanda, aí sim o meu tio vai acreditar que vocês são um casal. Ah, não. Você disparou. Porque é da fruta que ela gosta, como até o caroço. Pelo amor de Deus, ele vai achar que é um casal certinho, convencional. Você é esposa, você é o marido, e vai funcionar. Confia em mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.